Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal Hoje falando da palavra de Jesus, o plano e o projeto dele para aproximar o homem de Deus E agora que é hora de você sair correndo para os pés do Senhor Porque estamos falando dos sinais, dos sinais do fim dos tempos A qualquer hora Jesus pode voltar e lhe pegar desprevenido Se preocupe com isso, corra atrás enquanto há tempo Procure a Jesus enquanto se pode achar, se aproxime dele enquanto é tempo Sem mais delongas, vamos ao vídeo? Décimo sinal Décimo sinal, grande angústia, guerras e conflitos em Israel Um período de guerra, ódio e opressão contra Israel Resultando em muitas mortes devido a referentes tipos de desastres Haverá muito sofrimento e destruição No livro de Lucas, capítulo 21, do 21 a 24, menciona Quando, porém, vê Jerusalém cercada de exércitos, saber que está próximo sua devastação Porém, os que estiverem na Judéia, fugam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam E o que estiverem nos campos, não entre nela, porque esses dias serão de vinganças Para se cumprir tudo o que está escrito Ai, das que estão grávidas ou que amamentam naquele dia, porque haverá grande aflição na terra E irá contra este povo Cairão ao fio da espada e serão levados Cativo para todas as nações E Jerusalém será pisada por gentios Até que o tempo dos gentios se completem Nestes versículos, Jesus está profetizando a destruição de Jerusalém E o sofrimento que viria sobre a cidade Ele aconselha as pessoas a fugirem quando virem Jerusalém cercadas por exércitos Pois isto seria um sinal da eminente destruição Jesus descreve os templos de aflição que se seguiriam E que Jerusalém seria conquistada por nações estrangeiras Até que o tempo dos gentios se completa Esses versículos fazem parte da profecia de Jesus sobre eventos futuros E são uma parte importante do discurso sobre o fim dos tempos Que estão registrados no livro de Lucas no capítulo 21 Sinais no céu Não apenas haverá abundância de eclipse, meteorito e escuridão no céu Mas também ocorrerá coisas estranhas e difíceis de explicar Agora observe o livro de Mateus no capítulo 24 e versículo 29 Que mencionam Imediatamente após a tribulação daqueles dias O sol escurecerá A lua não dará a sua luz As estrelas cairão do céu E as potências do céu serão abaladas Neste versículo Jesus está descrevendo os eventos cósmicos Que ocorrerão imediatamente após um período de tribulação Este evento inclui o escurecimento do sol Isso indica que o sol deixará de brilhar Indicando que haverá escuridão durante o dia A lua não dará a sua luz Isso sugere que a lua não refletirá mais o brilho do sol Resultando-se em escuridão no período da noite As estrelas cairão do céu Isso é uma imagem simbólica Que descreve o apagamento de estrelas ou cósmicos Celestes indicando perturbações no espaço cósmico Os poderes do céu serão abalados Isso refere-se a perturbações Nos elementos celestiais e cósmicos Que são normalmente estáveis Os escárnios dos crentes Muitos não-crentes zombarão dos cristãos E da sua esperança em Jesus Ao verem os anos passarem E começarão a acreditar Que Jesus não irá retornar Veja o que está escrito no livro de 2 Pedro Capítulo 3, versículo 3 e 4 Nos revelam Antes de tudo Saibam que nos últimos dias Virão zombadores Com zombarias Seguindo as suas próprias paixões E dizendo Onde está a promessa da sua vinda Desde quando os antigos morreram Tudo continua como desde o princípio da criação Pedro começa alertando Que nos últimos dias Haverá pessoas zombando Com zombaria Mas esses zombadores Seguirão as suas próprias paixões E interesses egoístas Estes zombadores expressarão Sexismo em relação A promessa da segunda vinda De Jesus Eles questionarão Porque a promessa Da sua vinda Ainda não foi cumprida Argumentando Que desde Dos tempos antigos Tudo tem continuado Como sempre Sem grandes mudanças Ou eventos significativos Décimo e terceiro sinal Perversidade generalizada Será notável A falta de respeito Para com os outros E a falta de compaixão A maldade se tornará A norma As pessoas não sentirão remorcios Ao causar danos aos outros Segundo Timóteo Capítulo 3 Versículo de 1 a 5 Nos diz Sabem porém isso Nos últimos dias Virão tempos difíceis Pois os homens serão Egoístas Avarentos Jactanciosos Arrogantes Blasfemos Desobedientes aos pais Ingratos Ímpios Sem amor ao seu próximo Sem amor pela família Inreconciliáveis Caluniadores Sem domínio próprio Cruéis Inimigo do bem Traidores Precipitados Soberbos Mais amante Dos seus próprios Prazeres Do que amigo de Deus Tendo a aparência de piedade Mas negando Entretanto O poder Foge Também Deste Estes versículos Demostra A característica Negativa Das pessoas Nos últimos dias Incluindo Egoísmo Avareza Orgulhos Blasfêmias Falta de amor Familiar E muito mais Alerta-te Porque essas pessoas Terão Aparências De religiosidade Mas negarão O poder Dela O conselho Que eu te dou É afastar-se Dela E permanecer Fiel A Deus Mesmo Em tempos Difíceis Amigos E familiares Doméstico Da fé Simpatizante Do evangelho E admiradores Da fé Cristã Portanto Se você Que ainda Não conhecia Essas partes De sinais Da vinda De Cristo Se você Que também Não tem hábito De ler A Bíblia E não conhecia Essas profecias De Jesus Dos sinais Do fim Dos tempos Portanto Você Assistindo Este vídeo Você Passou A conhecer Essas profecias E talvez Você vai começar A refletir Sobre elas E vai olhar Para dentro De si E ver Se há Ou não Necessidade De mudança De comportamento De vida Você Vai olhar Em volta Para ver Se o que está Registrado Nessas profecias Já está acontecendo Se algo Já aconteceu E se algo Ainda falta Acontecer Entre Passado Presente E futuro Você Vai pesar Na balança Da sua Consciência E vai Decidir Se você Deve Dar um Passo Para Jesus Cristo Ou se Deve Ficar Estacionado Onde Você Está Eu te Aconselho Corra Enquanto É tempo Porque Só quem Não quer Enxergar É quem Não tem Visto Tudo Isto Que está Acontecendo Nos nossos Dias Portanto O conselho É este Venha Para Cristo Enquanto Tempo Você Que por Algum Motivo Se Desviou Se Da Palavra De Deus Agradou Se Com Algum Manjar Oferecido Pelo Príncipe Das Trevas Que Te Inundiu Que Te Enganou Assim Como Fez Lá No Paraíso Com Eva E Adão As Primeiras Criaturas De Deus Não Não Faça Como As Virgens Loucas Que Não Tinha Reserva Nas Suas Lâmpadas Prepare As Suas Reservas Arrume Sua Casa Conserte A Sua Vida Sua Maneira De Viver Amigo Você Que Não Conhece O Poder Do Evangelho Venha Conhecer Leia A Bíblia Sagrada Se Você Não Entender Procure Alguém Que Lhe Possa Ajudar A Explicar Apontar Sua Dúvida E Tirar Sua Dúvida Portanto Venha Enquanto A Tempo Jesus Cristo Está Voltando Este É O Vídeo De Hoje Do Jovem Sonhar Deixe O Seu Joinha Se Inscreva No Canal E Valeu